Música Bom dia! Nós saímos dos nossos estúdios e desembarcamos aqui no pavilhão de exposições onde está sendo realizada a Espotchê, uma feira tradicional gaúcha, na verdade uma das mais tradicionais aqui do Distrito Federal. É a cultura do sul do país que desembarca na capital com música, dança, culinária. E é nesse universo que a gente desembarca hoje. E para começar a gente vai falar da importância da agricultura familiar para disseminar a cultura do sul do país. E não são só as grandes empresas que ultrapassam essas barreiras, não. As pequenas empresas, a agricultura familiar também colabora bastante para isso. E é o que a gente vai conferir agora na reportagem de Erika Blaney. Música Uma dessas delícias veio de Estrela, município do Rio Grande do Sul. É esse potinho de felicidade, como descrevem alguns clientes. O doce de leite tem sido produzido há um ano e meio pela agroindústria da família da Eliana, que há décadas se dedicava apenas à produção de leite tipo A. E olha, é gostoso mesmo. Não é à toa que já levou duas medalhas de ouro consecutivas em um tradicional concurso gaúcho de doce de leite. E aí, Eliana, é bom mesmo? Com certeza. Eu pelo menos aprovo. Vamos ver se você aprova também. Eu acho que eu vou aprovar, hein? Porque a propaganda foi boa aqui, né? É um produto puro, de qualidade. Fala um pouquinho. Sim, 100% artesanal, porque é produzido na nossa propriedade. Aqui a gente até tem a imagem da nossa propriedade. Então é o nosso plantel de rebanho. Eu sempre digo, é das minhas vaquinhas. É a minha família que tira o leite e faz o doce. E 100% conservantes, somente com os três ingredientes. Então, e o quarto ingrediente com muito amor, que é produzido. Então, provavelmente você vai aprovar. Então vamos lá, né? Vamos ver se seu amor... Vamos lá. Tá. Licença, que eu vou aproveitar aqui. Para quem aprecia cachaça, o Leandro trouxe o que produz de melhor. Das versões mais populares, mais bem elaboradas, até esta envelhecida por 16 anos. Interessou? Então vem logo, já que esta é uma edição limitada. Foram produzidas apenas 800 garrafas do tipo. Eu gostaria de deixar um convite que as pessoas venham até a Agricultura Familiar, aqui na Espoche. Conhecer as cachaças, os licores produzidos na cidade de Harmonia, da marca Harmony Schnapps. Premiadas mundialmente no concurso mundial de Bruxelas, nos concursos da Expo Cachaça em Minas Gerais. Então, aqui a gente faz a degustação e deixa o convite para as pessoas realmente apreciar um produto de primeira qualidade. Já neste outro estande, nozes de darágua na boca. Este que eu experimentei é com café, mas tem também variações que vão do chocolate meio amargo ao leite condensado. E já ouviu falar de geleia de bergamota? Provei também e garanto, se você gosta de um doce com sabor mais cítrico, vai amar. E tem outras opções também que a Eduarda trouxe do sul, geleia de lavanda, de rosas, de morango com pimenta, além de biscoitos e chás gaúchos. Tem essa novidade que a gente lançou na Expo Inter, é o chá em formato de drip. O primeiro do Brasil que é todo embalado à mão, desde a colheita, plantio, ó. Só botar água aí e tá pronto. Só colocar água quente e tá prontinho. Variedade é o que não falta na Expo Chê deste ano, realizada no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Com a vinda de 18 produtores do sul do país, a proposta foi promover e fortalecer a agricultura familiar. Estamos na 30ª edição da Expo Chê aqui no Distrito Federal, uma data que consolida a tradição gaúcha aqui em Brasília. Não é isso, secretário? É isso aí, Érica. Pra nós aqui hoje, celebrando essa importante data, são 30 anos de uma história que leva toda a cultura do Rio Grande do Sul, que leva a nossa gastronomia, a nossa dança, as nossas músicas. E associa também com isso uma grande oportunidade de abertura de mercado, tanto para o turismo, quanto para o setor da agroindústria familiar. E o que a gente tem aqui na agroindústria, né? Tem destaques aí, tem iguarias. Olha, nós temos aí 18 agroindústrias, especialmente selecionadas para todos vocês aqui, que venham visitar a nossa feira. Aqui começam desde aquilo que é um dos primeiros produtos a serem explorados pelo homem, quando faz aquela agricultura de extrativismo, que é o mel, que tem aqui uma variedade muito importante de mel aqui, sendo comercializada. Temos doces de leite maravilhosos, premiados internacionalmente. Queijos que não perdem em nada para qualquer queijo aí de renome internacional. Salames, temos também bebidas aqui que são produzidas dentro das agroindústrias familiares. Tem também aqui indústrias que estão voltadas a defumados, como nós estávamos conversando agora há pouco aqui, com salmão defumado, com temperos aqui. Para quem gosta dessa pegada mais vegetariana, que gosta também, tem produto para todos os gostos aqui na Espotinha. A dedicação dos produtores gaúchos agradou ao paladar brasiliense. Da geleia de mirtilo, aquela frutinha azul conhecida como blueberry, ao queijo com até 90 dias de maturação, passando pela linguiça de carne suína defumada. Produtos que satisfazem todos os gostos. Comprei a linguiça defumada de suína e o salame. Muito bom os dois. E assim, qual é o diferencial? O que chama a atenção? É interessante comprar direto do produtor? Sim, o sabor é diferente do produtor. Além dele ser mais natural o produto. E aí eu achei o defumado bem suave, não está muito forte. Está muito bom. A Raquel conta que participar da Espotinha há três anos alavancou os negócios e consolidou o mercado aqui no Distrito Federal. Originalmente focada em produzir frutas, agora o investimento é na produção de antepastos, molhos, ketchupes, geleias, seja as tradicionais ou sem adição de açúcar. A gente começou bem na volta da pandemia, então foi uma feira com menor volume de público e todo ano foi crescendo. E a cada ano a gente tenta agregar algum cliente para que as pessoas comprem na feira e depois elas tenham a possibilidade de estar consumindo os produtos nos outros períodos do ano, não somente durante a feira. Gostou das delícias produzidas pela agroindústria familiar gaúcha? Que tal uma visitinha ao estado para conhecer ainda mais o que o Rio Grande do Sul tem a oferecer? O turismo rural é um dos destaques. É um destino turístico nas quatro estações. Temos turismo no verão, no inverno, na primavera, no outono. Temos turismo do litoral ao pampa gaúcho. Temos o turismo rural inserido no próprio litoral norte do estado, na serra, na campanha. Temos a gastronomia diferenciada, o acolhimento da pessoa do interior, do rural. Temos rotas, roteiros, né? Maurício veio com a família apreciar a cultura gaúcha. Esposa e filha gostaram da compra. O que vocês compraram aí? O que estão levando para cá? Não é pé de moleque. Para a gente seria um pé de moleque, né? Mas é com rapadura e bastante amendoim. Uma delícia, vale a pena. Chegou, provou e quis levar um pouquinho do sul para cá. Isso, é. Aqui do sul a gente sempre leva os queijos ali. A gente gosta muito desse lugar porque é de produtores, pequenos produtores, né? Então a gente sempre, desde o ano passado a gente conheceu e gosta daqui. Já o Maurício tem o conselho. O segredo é não experimente. Se você experimentar, esquece. Você vai levar. Vai levar. Tá? Você viu aí na reportagem que tem muita coisa para ver e também para experimentar aqui na Espotia. E agora a gente vai bater um papo com o organizador desse evento que está aqui com a gente, Romulo Mendonça. Romulo, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Bom dia. Não precisa nem dizer que essa trigésima edição já é um sucesso, né? Exatamente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no AgroRecord participando com vocês desse programa. Agora, quando a gente fala em 30 edições, são 30 edições trazendo, de fato, a essência da cultura do Rio Grande do Sul aqui para Brasília. Isso. A nossa feira, a base dela, nós trabalhamos com os produtos do Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande do Sul e a culinária. Então, na parte da cultura, todas as apresentações aqui são originárias do Rio Grande do Sul. Nós temos na culinária uma grande parte das comidas do Rio Grande e, na parte de produtos, a gente tenta trazer o máximo. A gente, às vezes, traz alguns outros produtos para comprar o evento, para podermos ter a grandiosidade e a sustentabilidade do evento. Mas o nosso interesse é, cada vez mais, estarmos significando o evento com a participação de produtos gaúchos. Agora, as pessoas que vêm aqui na Espotê já esperam, de fato, ter esse contato com a cultura do Rio Grande do Sul. Para esse ano, alguma novidade para a Espotê? Olha, esse ano nós trouxemos um pouquinho de cada uma das 29 edições passadas. A gente foi atrás do histórico e, poxa, vamos trazer de novo isso, esse produto, aquela coisa. E, além disso, algumas coisas a mais, tá certo? Nós trouxemos até uma novidade, por exemplo, nós temos um peixe defumado, que é feito no Rio Grande do Sul, que é uma coisa legal. Trouxemos alguns expositores de facas especiais, com cabos especiais, que são do Rio Grande do Sul. Enfim, algumas coisinhas, assim, temos uma expositora de couro, de pelica. É um produto, assim, belíssimo, entendeu? Que tem uma qualidade excepcional. Vale a pena conferir, viu? Ainda dá tempo, hoje é nosso último dia. É o último dia, dá tempo e a gente já mostrou um pouquinho aí para vocês, vocês têm essa ideia. A gente já está falando desse contato com a cultura, mas também é uma ótima oportunidade para empreendedores. É uma oportunidade, inclusive, de fechar negócios com o pessoal lá do Sul? Exatamente. Nós trabalhamos, na grande maioria, com pequenas e médias empresas. Então, eles estão abrindo mercado aqui em Brasília, no Centro-Oeste. Muitas vêm para levantar representantes na região. Então, é um gerador de negócios a própria feira. Agora, o que chama a atenção? A gente está aqui acompanhando tudo isso. Você viu também, durante algumas reportagens, que vocês valorizam bastante essa questão da agricultura familiar, desse empreendedorismo que nasceu já há várias gerações. Isso é algo bem característico da região sul do país? Exatamente. Existe, dentro da cultura gaúcha, a questão do tradicionalismo. E esse tradicionalismo, existe o cultivo das tradições do Rio Grande do Sul. E existe uma ligação muito forte com a agricultura familiar. Então, as chimias, as geleias, a manteiga, a nata, os pães, as cucas que vocês provaram. Então, enfim, são produtos de pequenos agricultores e que são maravilhosos, né? Os salames, queijos, né? Não, a gente já vai passando pelos corredores e sentindo esse aroma, dando vontade de experimentar, de vivenciar essa cultura de vocês. Estamos no último dia, mas já estamos pensando, por exemplo, na Espotia do ano que vem? Já estamos. A gente, quando dá, assim, no meio da feira, a gente começa já a trabalhar e projetar o evento do ano que vem. E a gente já pode dar um gostinho do que o pessoal vai esperar no que vem? Ou é uma surpresa? Só surpresas. Surpresa, não vamos adiantar aqui. Queremos dar uma repaginada no evento. Moxa, já são 30 anos, né? Então, a gente quer trazer mudanças e acompanhar os novos tempos. Espotia está na flor da idade. Está na flor da idade, claro. E qual o balanço que a gente pode fazer desses dias que nós tivemos de Espotia aqui em Brasília, amor? Olha, tivemos um resultado maravilhoso. Já é uma feira que caiu no gosto do brasiliense. Muita gente já espera, né? É difícil você encontrar um brasiliense com mais de 40 que não tem um casaco da Espotia. Com certeza, né? Não é verdade? Já virou relíquia, inclusive. Já virou relíquia. Então, assim, já é uma feira esperada. É uma feira para a família inteira. Nós temos a programação infantil, programação para jovem, para mais idosos. Enfim, todo mundo se acha dentro do evento. Temos uma alimentação bacana. Então, a pessoa consegue passar o dia aqui, se divertir, se alimentar e com um custo razoável, barato. Nós temos a primeira hora social do evento, para aquelas pessoas que também não podem ou têm alguma dificuldade para pagamento. Enfim, a gente faz tudo para tentar ganhar a cidade nesse sentido. Legal falar dessa hora social. Vamos aproveitar e até convidar o pessoal. O que seria essa hora social? Que horas a feira começa hoje? Não precisa se apressar, né? Dá tempo de terminar aqui o Agro Record, chegar na feira e aproveitar o dia. Isso! Assista o programa, depois se prepare e venha para a feira. De 11h a meio-dia, a entrada é franqueada e só a partir de meio-dia que a gente passa a cobrar. E a feira vai até que horas? Até às 11h da noite. Até às 11h da noite. Oportunidade única hoje? Oportunidade única. É o queima da feira hoje, viu? Os expositores estão voltando para o Rio Grande do Sul, ninguém quer levar nada. Então, aproveite esse último dia. Já vem para cá para aproveitar o Domingão, viu, Rômulo? Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E nós falamos das atrações musicais e a gente continua ainda nesse assunto, porque agora a gente vai conferir um grupo do Rio Grande do Sul, o Alma Galdéria. Vamos ver. Esse é o Rio Grande que te acolhe e te recebe Que tu carrega e age de no coração Esse estado também é tua querência E te espera com churrasco e chimarrão Churrasco, chimarrão e tudo mais do que a gente tem direito. Esse aqui é o grupo Alma Galdéria. Um dos grupos que se apresentaram aqui na Espotê. Fizeram muito sucesso, um grupo tradicional. 15 anos já de estrada, né, Fernanda? 15 anos de estrada é uma honra muito grande estar de novo aqui em Brasília. E trazendo uma música que já virou hino do Rio Grande do Sul. Pois é, essa música, né, o símbolo do turismo do Rio Grande do Sul. A gente fala de todas as regiões e as pessoas que vêm aqui na Espotê. Essa feira que é maravilhosa. E tem os produtos do nosso Rio Grande do Sul. Que tem a nossa cultura. Que traz um pouquinho lá do sul do Brasil pra cá. A gente também deixa o convite, né, do povo gaúcho pra que quem nos assiste. Que possa também visitar o estado do Rio Grande do Sul e conhecer as nossas belezas. Porque o Sul te espera. O convite tá feito e a gente também te convida pra continuar. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas, claro, esse intervalo tem que ser ao som do Alma Galdéria. Vamos lá? Vamos lá? O Sul te espera! Seja bem-vindo. A gente tava te esperando. Tava escrito o tempo que ele ia nos ver. Temos histórias e lindos pra te mostrar. De onde tu vem também queremos aprender. A capital te espera. Tanto quando o sol de um povo vai valendo e pra descer. Se vai na serra, lá tu vai te encantar. Estamos de volta e agora diretamente desse espaço, o espaço Fazendinha Azul. A fazendinha que fica no Parkway com uma super estrutura, mas que acabou desembarcando aqui na Espotê pra dar um gostinho do que as pessoas podem experimentar na fazenda. Tem feito um sucesso danado, viu? Não só pra criançada, mas pra família inteira. A Fernanda Rollenberg, que é da Fazendinha Azul, já tá aqui dando pra gente uma ideia do que o público vai ver nesse espaço. Alimentar os animais, Fernanda. É uma das atividades previstas pra esse espaço aqui, né? Isso. As crianças amam interagir com os animais. E nesse espaço elas conseguem interagir da couve pro coelhinho, mamadeira pros cabritinhos, acariciar o bezerrinho, fazer carinho no pônei. Então, todo um pouquinho do contato da fazendinha a gente trouxe pra cá pras crianças interagirem com os animais. Agora, que animais vocês trouxeram aqui pra esse espaço? A gente tá vendo aqui um coelhinho que na verdade tá aqui, olha, se deliciando com essa couve, tá aproveitando. Além do coelhinho, o que mais que vocês trouxeram pra esse espaço? Trouxemos pônei, cabra, ovelha, ganso, porquinho, galinhas, pato. A gente trouxe um pouquinho de cada. Trouxemos também o peru. Então, um pouquinho da fazendinha veio pra exporter. Ou seja, muitos animais que às vezes as crianças do dia a dia, as crianças que estão na cidade, não têm oportunidade de ter essa experiência. Vocês trouxeram então pro meio da cidade pra que isso seja um momento único, né, Fernanda? E esse contato é tão especial pras crianças. Elas gostam de acariciar, de se sentir parte da natureza, né? A gente gosta de trazer isso pra elas, pra elas se sentirem parte e poderem ter esse contato bem próximo com os animais. E essa é a oportunidade, então, que você que tá acompanhando a gente, pra saber um pouquinho de como é esse processo. Vamos dar uma mamadeira pra um dos bichinhos aqui? Vamos pegar aqui a mamadeira pra gente dar? Olha só, tamo aqui pegando, ó. A mamadeira, é uma mamadeira de criança normal, né, Fernanda? Isso, isso. Aí a gente coloca o leitinho especial pra eles. É um leite próprio. Isso, leite de vaca misturado com suplemento próprio pra eles. E tem gente que já tá me puxando aqui. Tá puxando? Você quer? Vamos tomar? Ah, olha só que gracinha. O outro também quer, tadinho. Pronto, não vai ficar sem. E é essa experiência aqui, Fernanda, que as crianças acabam tendo, né? Isso, elas vivenciam essa parte do contato de alimentar os bichinhos e eles adoram. Não, e a gente também, porque é incrível. Gente, que fofura. Não adianta nem tirar aqui, né? Se eu tirar agora, vai dar um chilique aqui. Pronto, acabou? Eu vou mudar aqui pro porquinho também. As crianças aqui têm oportunidade também de entrar, Fernanda? Entrar também. Vamos entrar então, pra gente mostrar como é essa experiência na prática. A gente vai abrir aqui a porteira, ó. Pra gente entrar e esperar só a Fernanda aqui também. Vamos lá. Cadê? Oi! Oi! Esse daqui é o Jorge. Esse é o Jorge? É. Olha só, meu Deus do céu. Qual a idade do Jorge? Ele tá com dias, tá com 20 dias. 20 dias. A maioria dos animais que vocês trouxeram pra cá são animais filhotes. São animais filhotes. É mais fácil a criança interagir com o filhote? Como é que é isso? Não, independente de ser filhote ou... Porque eles gostam de dar uma madeirinha, então a gente traz os pequenininhos que ainda tem essa vivência, né? Perfeito. E o Jorge tá com fome, viu? Tá aqui, olha. Mais cedo, antes da gravação, a gente tava dando aqui, tirou antes ali, deu um chilique, né? Deu um grito, quero mais. Chorou. Agora, Fernanda, como é que é esse passeio? São visitas guiadas, são grupos? Quanto tempo de passeio? A criança, quando ela vem aqui na Expo Tchê, ela pode ficar à vontade pra vivenciar todos os bichinhos. A gente tem a monitoria, que faz o auxílio do contato das crianças com os bichinhos, e não tem tempo determinado. Então, entrou, o tempo que quiser ficar, vai ser um prazer. Tem gente fugindo enquanto a gente conversa. Tem gente fugindo. Vem, Jorge! Vem cá, Jorge, não foge não. Vem cá, vamos botar você de volta. Não gostou, não. Vamos aproveitar e dar uma volta, então, aqui também, Fernanda, pra gente mostrar. A gente tem os coelhinhos, que estão aqui. Aqui tem a área dos coelhinhos e do porquinho da Índia. Coelhinho e porquinho da Índia. Eles entram, fazem carinho, dá couve, pode pegar no colo. A gente tem também aqui o porquinho, tem pato, tem um ganso, todo mundo aqui a essa disposição. Quem vier, não vai se arrepender, porque o que não falta é a atração aqui na fazendinha, né? Com certeza. Aqui, o carinho de todos os bichinhos com as crianças, com os adultos, a gente vai amar receber cada um de vocês aqui. E o convite tá aceito. E para os amantes de uma boa cachaça, tem essa opção aqui na Espoche. Quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente é o Ivandro Remos, que tá aqui, que vai explicar esse universo, primeiramente, a respeito da cachaça orgânica, né, Ivandro? Quando a gente fala de cachaça orgânica, o que isso quer dizer? É, significa que é o trato cultural lá da lavoura, que a gente trabalha a produção no sistema orgânico, que a gente não usa herbicida, a gente faz a capina da lavoura. Na parte de adubação, nós trabalhamos cama de aviário, porque a cana requer muita força pra todos os anos ela produzir bem, né? Então, é o trato cultural lá da lavoura. Perfeito. Agora, quando a gente fala da cana no sul do país, a gente pensa em geada, a gente pensa em frio. É um ambiente propício, por exemplo, pra produção dessa cana que chega até essa cachaça orgânica? Nós, desse limão meio que forte, nós temos que fazer uma boa limonada. Então, a gente tem que aprender a respeitar a questão natural do ambiente local. E é um ambiente que realmente faz com que amadurece a cana no inverno. Então, ela estanca o crescimento devido ao frio, porque a cana, ela gosta de calor e chuva. Então, na chegada do inverno, o que acontece? Ela estanca o crescimento e concentra o açúcar. E aí, a gente vai pro corte da cana. Então, esse é o diferencial de vocês, é isso? É, um dos diferenciais da cachaça gaúcha é que ela tem um amadurecimento com o frio. É um dos diferenciais. Os outros são segredos? Pode contar pra gente. A gente pode contar, a maioria deles, tranquilo, sim, porque a gente faz um investimento muito forte na questão de tecnologia de produção da cachaça, com leveduras selecionadas, envelhecimentos em barricas novas e seminovas. Tecnicamente falando, parece uma coisa muito simples, mas é algo de... Dedicação, estudo. De muita dedicação da família, de estudo, de muitos cursos. E, graças a Deus, as empresas têm muito pra oferecer para os produtores de cachaça no Brasil todo, na área de tecnologia de produção de qualidade. Mas você tocou num ponto importante. Isso daqui é fruto de um trabalho familiar, de algo que foi passado com o tempo. Sim. Na verdade, a nossa região, lá em Santa Tereza, lá perto do Pedro Gonçalves, produz cachaça há mais de 100 anos. Só que a maioria dos moradores do Brasil não sabem que na nossa região produz cachaça, né? E nós pegamos essa cultura local e a gente mergulhou muito fundo na questão do conhecimento para trazer para o público um produto de alta qualidade. Quando fala em alta qualidade, é um processo que ele é um pouquinho longo. Quanto tempo, por exemplo, dali da plantação, de cultivar a cana, até a cachaça, de fato, estar pronta para comercialização? É, é bem legal essa tua pergunta, porque quando a gente chega num comerciante, ou perante o consumidor local, ele pode até achar cara a cachaça. Vamos falar um valor médio. Nós temos cachaça de R$30 a R$900, que é a nossa extra prêmio. Ele pode dizer, Ivandro, mas eu estou achando cara a tua cachaça. Quando a gente fala dessa questão de investimento em tecnologia, significa o seguinte, que tu precisa cultivar a terra, planta a cana, um ano de produção, então tu tem que cuidar muito bem desse canavial, tu corta a cana, faz a cachaça, bota ela para envelhecer em barricas novas e seminovas, e tu vai oferecer para o cliente depois de três anos de trabalho. Então, vamos considerar assim, de uma maneira resumida, um ano de lavoura, dois anos de envelhecimento, todo o processo de engarrafamento para chegar aqui em Brasília com o produto. Então, é muita complexidade na produção de um produto de qualidade. Essa complexidade varia no preço, como o senhor já explicou. Agora, a gente também tem aqui na frente até uma diferença, né? Uns tipos de cachaça. Essa cachaça, ela é tipificada de acordo com o barril com que ela ali é envelhecida, que ela é produzida, é isso, Ivandro? A cachaça prata, que a gente fala cachaça branca, que é a cristal, ela é a mãe de todas. No momento que você destila, como que o vapor no destilador não tem cor, ela sai transparente. Depois desse produto pronto, a gente descansa ela em tanques inox e depois é que a gente leva para a barrica. Então, aqui nós temos a primeira amburana, que é da família das cerejeiras. A outra é a blend, que é uma blend de três madeiras, carvalho, grapia e angico. Nós temos a carvalho, super tradicionalíssima, carvalho americano e francês. E nós temos a cabriúva, que ela é de uma intensidade muito forte, mas é de uma transferência, de uma característica de qualidade que ela se sobressai às outras. Não significa que ela seja melhor ou pior, ela é diferente de todas. Isso tudo a gente sente no paladar? No paladar, isso. A boa cachaça é diferenciada pelo paladar? É pelo paladar, porque a permanência desse amadeirado e desse sabor no paladar é que vai dizer da qualidade do produto. Não significa que você vá gostar ou tenha que gostar dessa madeira ou daquela, mas você vir para a feira e conhecer as diferenças, isso é muito bom, porque a gente faz questão de frisar o detalhe das diferenças das madeiras, do amadeirado. Perfeito. E toda essa explicação que a gente teve aqui, quem vier à feira também vai conferir a explicação e, claro, vai poder também experimentar um pouquinho desse trabalho. Ivandro, muito obrigada, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando as cachaças aqui em Brasília. Dentre os produtos mais tradicionais do Rio Grande do Sul, claro que aqui na Espotia não poderia faltar o queijo artesanal. E quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso é o Marcelo Somacal, que está aqui. Marcelo, opção não falta. Estou vendo aqui que tem vários tipos de queijo. Vocês produzem tudo isso e apresentam ao público? Isso, a gente produz vários tipos de queijo. Nós começamos com o Colonial, que é o queijo base do Rio Grande do Sul. Depois a gente foi desenvolvendo outros queijos, queijo alvinho. O nosso queijo alvinho, por exemplo, ele foi medalha de ouro na Expo Queijo em Minas no ano passado. A gente teve o nosso parmesão vermelho também, foi premiado lá na Expo Queijo. E tem um queijo aqui que ele já me adiantou que foi premiado antes mesmo de chegar ao público, antes de ser comercializado. Que queijo é esse? Qual o diferencial dele? Esse é um parmesão que a gente matura ele por um ano, porém, em seis meses a gente matura ele com uma camada de azeite de oliva especial. E dá um sabor, um gosto diferente, é muito bom. O queijo do Rio Grande do Sul é diferente mesmo? É diferente. Por que? Explica pra gente. A gente está localizado na Serra Gaúcha, hoje já tem vários trabalhos também do queijo serrano, do queijo colonial, pra gente destacar a origem, a região. A gente agora mesmo está participando de um projeto pra regionalizar o queijo colonial na Serra Gaúcha. Então vai ser uma coisa com denominação de origem, uma coisa certificada certinho. Um queijinho bom, por exemplo, pra um tiragosto? Eu vou te dar uma prova desse do azeite, que é um queijo. Esse é o premiado? É um queijo que foi premiado na semana passada, mesmo antes de ser vendido com medalha de ouro lá no concurso artesanal gaúcho. Nossa, desmancha na boca. É um queijo que se desmancha na boca. Hum, derrete. Ele combina com? Esse é um queijo pra você usar em tábua de frio, pra você gratinar numa massa, pra você... você pode... tem inúmeras formas de você usar. Nossa, perfeito. Muito, muito bom. Olha só a textura aqui desse queijo. E quem vier aqui na Espotia também, Marcelo, vai ter oportunidade de degustar. Degustar, com certeza. Eu queria destacar também um queijo nosso, o queijo colonial maturado 90 dias, o queijo extra. Esse é um queijo que, há três meses atrás, ele ganhou a regional na Serra, como o melhor queijo colonial da Serra Gaúcha. E semana passada, no estado, ele ganhou ouro de novo, confirmando o prêmio que ele tinha ganhado na Serra Gaúcha, como o melhor queijo colonial do estado. Ganhou medalha de ouro duas vezes seguidas, agora em 90 dias. Já deu pra perceber que aqui nesse estande, o que não falta é premiação, é queijo bom. Então, você que tá pensando, vim, dá uma passadinha assim, porque vale a pena. A cana-de-açúcar é uma matéria-prima pra várias delícias produzidas aqui no Brasil. E no Rio Grande do Sul, não poderia ser diferente. Um exemplo disso é a colonial Gelinger, que há 72 anos está no mercado. É uma agroindústria, né, Júlio César? Explica pra gente um pouquinho a respeito desse trabalho que você se alisa há mais de 70 anos. Na verdade, eu já sou a terceira geração. Meu filho que trabalha junto lá já é a quarta geração produzindo. Hoje, pede moleque. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente conhece como rapadura. E a gente faz um trabalho bem artesanal, com todo carinho aí, pra chegar no consumidor com uma qualidade excelente aí. Agora, 72 anos produzindo, quarta geração já nesse mercado de agroindústria. E é a primeira vez que vocês vêm à Brasília, né? Trazem esses produtos pra cá. Sim, é a primeira vez. O convite já foi feito outras duas vezes, mas a gente não se sentiu preparado. E hoje estamos aqui pra fazer o negócio acontecer. E como é que tá sendo? O público tá experimentando, tá gostando, tá tendo uma boa aceitação? Muito boa aceitação. O pessoal elogia bastante. Até ficam bravos comigo que eu não devia ter oferecido, que agora vai ter que levar. Mais ou menos assim. Ah, mas tem que oferecer pra levar. É assim que conquista o cliente, né? Isso aí. A gente chama o pessoal, oferece. Tô até sem voz de tanto oferecer aí o produto. O melhor pé de moleque do mundo. Então a gente faz primeiramente o melado, que é a matéria-prima, pra depois ser recosido e transformado no pé de moleque ou no gansu rapadura. Entendi. Quem vier aqui então tem todas essas opções e também os mais variados preços. Isso, pra degustar, saborear e escolher qual se encaixa melhor no seu paladar. Tá vendo, né? É pra adoçar mesmo aqui a boca. E a gente tá falando de várias delícias, né? As delícias do Rio Grande do Sul, que estão aqui na Expoche. E pra você que tá acompanhando a gente, achou que não teria receita nesse domingo? Tem! E uma receita super tradicional no Rio Grande do Sul, receita de cuca. Eu te convido, continue ligadinho, que daqui a pouquinho a gente volta com essa receita. De volta e como prometido, com a nossa receita de domingo. Nesse domingo, uma receita especial, receita de cuca. Que é uma receita bem tradicional lá no sul do país, no Rio Grande do Sul. Mas quem vai dar os detalhes dessa receita pra gente é a Regina Schneider, que tá aqui comigo hoje, trazendo essa receita, que além de linda visualmente, é uma delícia, né, Regina? Pois é, bom dia a todos. A cuca é um tradicional bem grande no Rio Grande do Sul, que se come um dia inteiro. A cuca é quando um mais dois se reúnem e daí, ai, eu vou fazer uma cuca, né? Daí a gente tem alguma coisa, a gente come ela com o chimarrão. No café da manhã, a gente come ela tomando uma sopa, comendo um churrasco e assim por diante. Ela é um verdadeiro fristique. É, agora traduz. Eu ia fazer outra pergunta, mas o que que você falou aí? O que que é isso? É alemão. O fristique é alemão. O fristique é assim, quando tu quer comer um lanche, então tu come um fristique. Que nem os três chirus, né? Roubaram o meu fristique, acabaram estragando o nosso piquenique. Ah, entendi. Agora sim tá explicado. Vamos então saber o que que leva numa cuca, Regina? Quais são os ingredientes? Pois é, por favor. O Juliano tá aqui pra ajudar a gente, né? Quais são os ingredientes? Ele vai colocando e a senhora vai explicando pra gente. Vamos lá. Começa com seis ovos. Seis ovos. Vamos preparar umas três cucas, tá? Três, quatro cucas. Essa receita, então, é pra três, quatro. É. Perfeito. Isso depende do tamanho da forma, né? Certo. Aí ele acrescenta o açúcar, que é uma xícara. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Um punhadinho de sal. Um punhadinho só. Pronto. Assim, é. E daí ele coloca o fermento. Esse fermento é o fermento... De pão. De pão. O granulado. Perfeito. Um punhado também. É. E daí ele coloca o segredo. Ah. A banha. A banha de porco, é isso? A banha de porco. E qual a quantidade de banha também? Uma colher. Uma colher. A quantidade que eu coloquei. Perfeito. Aí eu uso a água. Geralmente a pessoa usa leite, não é isso? Mas o leite, ele seca a cuca. Hum, olha o segredinho então. E a água é mais pra ela ficar mais úmida. Mais levinha também? Mais levinha. Daí qualquer... Olha, durante o dia da feira, umas 10, 20 vezes, vai cu, vai leite. Vai nata, um derivado do leite. Então, com a água não tem problema. Todo mundo pode comer. Resolve o problema dos alérgicos e traz um sabor mais gostoso. Exatamente. Perfeito. Daí a farinha. E a farinha, qual a quantidade? A quantidade, ele vai mostrar, ele vai trabalhar a massa com a mão. Não tem uma quantidade certa. Às vezes o uva é maior. Isso aí vai da textura então? Na textura, é. Daí tu trabalha a massa até soltar da mão. Entendi. E a mistura tem que ser feita assim, com a mão. Com a mão. Esse é um dos segredos também? Um dos mais segredos é... Eu tenho uma maquininha que faz 10 quilos, mas se tu faz a cuca com a máquina e faz com a mão, a diferença é da noite pro dia. Com a mão, ela é mais leve. Entendi. E geralmente eu fico trabalhando essa massa por quanto tempo? A gente faz a receita, a verdadeira receita que eu faço diariamente, da 24 cuca. Uhum. E daí, ele trabalha nela uns 20 minutos, né? Sim. Então são 20 minutos trabalhando, amaciando, passando todo o carinho pra essa massa, pra nunca ficar delícia. Antigamente, a mãe, a avó se sentava na cadeira e pegava uma outra cadeira, botava a passia e trabalhava a massa. E trabalhava, trabalhava, até que a mão ficava assim. Assim. Aí. Olha a mão da Regina. Pode trabalhar ela um pouco mais. Aqui não vai levar esse tempo, porque é um pouquinho. Uhum. E daí, olha, olha a textura dela. A transformação da massa. Vira um pouquinho assim pra gente, Juliana. Assim. Isso. Olha só. A transformação dela, na hora que ela descansa e começa a levedar, é incrível. Pois é. Um segredo, então, também é o descanso. Quanto tempo depois de eu ficar mexendo, de chegar na consistência, que eu tenho que deixar essa massa descansando? Isso depende do ambiente. Se o ambiente for gelado, às vezes ela leva bastante tempo, né? Sim. E se o ambiente for que nem ali, eu tenho os fornos ligados, aí ela fica assim, ele faz umas dez massadas grandes. Uhum. Ele começa na primeira, ele chega na metade, e essa ali já tá... Já tá pronta pra assar. Tá pronta pra forma. A consistência ideal é essa? É, exatamente essa. Olha só, a consistência, então, é essa daqui. E que horas que entra o recheio? Tá. Ela vai levedar. Certo. Daí, tu pega e põe ela na forma, nessa forminha aqui. Deixa crescer de novo. Aí, quando ela estiver pronta, cada um faz a sua maneira, né? Certo. Daí vai o recheio. Depois que ele colocou essa uva... Essa uva... Essa uva também tem que ser trabalhada? Não. Eu trago ela de casa, congelada. Mas é a uva in natura, ou ela passa por algum processo no fogo? Não. Natura? Natura. Certo. Daí, ele enche a cuca de uva, ele coloca um açúcar e enche ela... Vamos fazer esse processo aqui, pra gente ver como é que é? Ele vai colocar... Assim, ela não se trabalha. Entendi. Tu me entendeu? Eu tenho que ter uma água pra me lavar. Porque quando ele... Ela crescida, ele põe ela na forma, ela não gruda mais. Ó, a massa agora já tá crescida, ela já tá aqui na forma, e é nesse momento que a gente coloca o recheio, né, Regina? Exatamente. Vamos lá, então, colocar o recheio? Assim, ó. Coloca na forma, deixa crescer ela um pouco. Essa já tá crescida agora. Agora, ele vai pôr o recheio. No caso, a uva que tá... Sim. Natural e mistura com o açúcar. É, coloca um pouco de açúcar. Aí ele coloca... Ah, então não tem padrão. Aí colocando... Aleatório. Olha só, e nem gruda, né? Não. Agora ela não gruda mais. Pode colocar tudo. Aqui a gente tá colocando a uva, mas a gente quando vê a cuca pronta, a gente vê como se fosse uma farofinha em cima, né? Mas daí vem a farofa. Essa farofinha é de quê? Essa farofa é feita com açúcar e nata. Hum, açúcar, né? Ou manteiga. Aqui é difícil a nata, né? A nata eu também trago de lá. Daí tu coloca um açúcar, põe um pouco de manteiga e vai trabalhando... Até ela virar essas bolinhas. Nessa consistência aqui, que é uma espécie de farofinha, né? Exatamente. Perfeito. Aqui ela já tá pronta pra ir ao forno. Exatamente. Quanto tempo de forno? Ah, e o meu forno que eu tenho, ela leva o quê? 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Aça rápido, então. É, e depende muito rápido. De tudo depende o tipo de recheio. Tipo, a banana é um recheio que leva mais tempo. Daí tu vai pra tu ver que a cuca tá no ponto. Eu tenho o tato na mão, né? Eu tenho que pegar e fazer isso aqui. Põe o dedo. No forno. Entendi. Entendeu? Daí eu sinto quando ela tá boa, tá pronta. Aqui ela já tá pronta. Ali ela tá pronta pra comer. Então aqui a gente vai comer que horas? Agora você tá quase na hora do almoço? É um lanchinho, um lanchinho. Um fresteak. Um fresteak. É muito chique falar isso, um fresteak. Vamos experimentar, então? Vamos. Vamos lá. Eu só não posso cortar. Tu pode cortar. Vamos lá, Juliana? Então corta aqui pra gente. Como é que a gente corta? Tem algum padrão? Pode ser do jeito que eu quiser. Do jeito que tu quiser. Então vamos lá. Corta menor. Ninguém vai comer um pedaço tão grande. E eu consigo fazê-la salgada também? Sim, com linguiça. Lá no sul, só que a minha linguiça acabou. Lá a gente coloca enrolada. Ela tu abre a massa, espalha a linguiça, enrola ela. Entendi. Daí tu já pode dar pedaços pra tudo. Olha aqui, ó. Só pra gente ver. Olha só a massa, bem fofinha. Vamos experimentar, né? Claro. Daí tu pode usar aqui, eu uso bastante calabresa, né? Fica muito boa uma cuca de calabresa. Mas é só ou linguiça ou calabresa. Outra coisa, e o gaúcho, ele come o doce com o salgado. Então, uma cuca de linguiça ou de calabresa é tudo de bom. É maravilhoso. Tô deixando ela falar pra dar tempo da gente experimentar mais, que ainda não deu pra saber esse gostinho que é uma delícia. Muito tradicional. Dona Regina, obrigada por ter ensinado essa receita pra gente. O Agro Record termina aqui. Eu me despeço de vocês com essa delícia de cuca. Eu sei que você em casa também tá querendo experimentar, então vem. Vem visitar a Espotchê hoje até às 11 horas da noite. Dá pra experimentar tudo, dá pra vir aproveitar com a família. E a gente se encontra no próximo domingo. Até. Tchauzinho. Tchauzinho.